Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo com Cebola. Bora lá pra mais um jogo do Oi já. Vamos entrar e jogar um gameplay. Fala oi galerinha. Olá galerinha, tudo bem com vocês? E a gente aqui tá com a Lara, gente. Aviso, aviso. Jogo tem jumpscare. Cuidado galerinha, cuidado. O jogo do Oi já é o oigeiro, hein? Toma cuidado. Tamo aqui com a Júlia, chama Juju. Tamo com a Lara Croft, que chama Lara. E tamo com a Larissa, que chama Lala. Eu sou Cebola. Bora lá, a gente tá falando calma do além. Sim. Isso. A Lara perguntou se amanhã tem aula. O oige tá respondendo que sim. A Júlia perguntou se a Lara gosta de jogar Roblox. O oige já falou que sim. Não, ele falou que não. Aí o oige tá perguntando se a Larissa é um espírito vivo. Falou que não. E eu tô perguntando se a gente vai chegar a 100 mil inscritos no YouTube. Ih, começou a piscar. Meu Deus do céu. Ele tá respondendo sim. Vocês vão ganhar até um milhão de reais mês que vem. Isso, ele mandou tchau pra gente. É, good bye. Aí, começou. Começou. Ai, 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 ai. Cadê a Lara? Lara, cadê você? Ah, a Lara ali. Ó, tá dando o walker do Michael Jackson ali, ó. Bora, 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 bora. Para de brincar, Júlia. Não sei. Vamos lá, vamos lá. O que tem que pegar mesmo primeiro? Ah, o bicho, né? A chacola. Então vamos. Toma cuidado, gente. Pra não morrer, gente. Por favor. Ai, meu Deus. Se vocês morrerem, vocês vão ficar... Ai, gente. Tem um bicho por aí. Ai, que susto. Que susto. Eu esqueci aquele bicho preto lá, né? Aquela sombra. Que susto. Do nada. Do nada. Mas nada é peixe. Ah, ele pula, mas não pula. Uou. Então, gente, cadê o negócio? Deixa eu ver, mãe. Eu quero achar a chave roxa. Tem que ser chave roxa, gente? Sim. Ô, pai, eu tô triste porque eles mudaram a chave roxa de lugar. É assim mesmo, Júlia. O jogo é assim mesmo. Não tem que ser igual o Granny. Porque fica no meio lugar. Ah, tá. Eu tô apertando a porta pra abrir. Ele é a porta chave roxa. Calma aí. Ô, Lara, você não acha que os daqui é tipo o Granny tem a aranha? Daí tem a escada? Pior, né? Pior. Parece Granny, né? O jogo. Parece. Parece o C. Ela falou que parece mesmo. Não, parece. Pior que parece mesmo. É Islendrina. E pior que a Granny parece com a Lara. Olha só, mas é a Islendrina. Só que uma Islendrina do C.O.Blogs, né? Ela é diferente. Ué, nossa, eu tô dando voltas e volto aqui na sala. Não consigo nem andar direito. Já tem um monstro aqui? Não. Talvez. É, talvez. Talvez. A Lara, a Lara já achou a chave? Só se acordar ele, se gritar muito. E você acordou ele. Você tava gritando logo. Gente, antes era tão fácil achar a chave. Achei uma pilha. É boa raquinha. Nossa, a geladeira me deu o maior susto. Geladeira? Quem é essa menina? Aquela que... Ai, é... Que não faz cachimbo. Ai, que suco. Larissa, fica aqui. Ai, que susto, Lara. Ah, Lara achou. Bora, 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 Lara. Ah, Lara achou, Lara. Oi, Lara. Lara, a sua chave é bonita. A sua chave vem sempre aqui. Ô, Larissa, você tem medinho? Por isso ela não entrou? Aham. Ela tem medo. Ela é filhinha do papai. Deixa ela. Ela é meu nenê. Né, Larissa? Ela é muito fofinha. Ela é fofinha do papai. Lindinha. Deixa ela. O papai protege ela. Bora, Lara. Abre, abre. Abre, Lara. Abre. Abre, Lara. Abre. Que susto, vai ser óculos seu? Óscuro? Aperta a larela lá, Lara. Aperta a larela lá, Lara. Larala. Nossa. Que confusão que faz. Achar uma madeira. Bora. Achar um cocô. Bora. Não tem aqui. Siga na Lara. Galerinha, lembrando aí... Ai, o monstro passou ali. O monstro passou ali. Passou ali. Passou ali. Não faz mal aqui, Lara. Perigoso. É que dá certo. Galerinha, lembrando que a Lara é uma inscrita do canal e ela veio jogar com a gente, hein? E se você for inscrita no canal, você também pode jogar, hein? Bora, Lara. Aconteceu que você tá paradinha aí. O monstro vai começar a aparecer. Eu vou deixar o monstro pegar a Lara. Se o monstro me pegar a Lara, eu não vou ajudar ela. Eu ajudaria. Oi. Ah, ela me avisou aqui. Avisou. Eu peguei. Peguei. Ah, meu pai pegou? Peguei. Bora, bora. Peguei uma. Bora, lá, lá, Lara. Lara, Lara. Cuidado que o monstro tá perto. Gente, não vai na cozinha. Só segue reto, Lara. Segue reto, Lara. Tá na cozinha o monstro? Ai, Julia, aí. Vem, Lara, vem, vem. Coloca aqui. Coloca uma madeira lá. Colocou? Aê, gente. Coloquei também. Uhul. Conseguimos. Conseguimos. Merece o quê, Julia? A musiquinha? Oi? Merece a musiquinha, né? Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscrevendo sem parar. Eu aqui no Roblox. Nós vamos jogar. Quem aí gosta de Roblox? Grita eu, 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 eu. Bora lá, então, Julia e Lara. Lara, a gente tem que achar os ursinhos agora. São oito ursinhos. Toma muito cuidado com o monstro, zumbi, jacaré, dinossauro e tartaruga. Achei um ursinho. Achou uma, Ju. Isso, beleza. Vai lá, então. Achou um. Vai levar lá? Tá na sua frente. Você tá andando pra cá e pra lá, é? Você vai levar lá? Aham. Cadê a Lara? Gente, eu estou ouvindo a Lara, tá bom? Ai, a Lara tá aqui em cima, aqui, ó. É engraçado, você tem lanterna, mas não tô vendo lanterna na sua mão. Né, engraçado? Acho que é o zóio que funciona como lanterna. Ai, o monstro ali. O monstro tava ali agora mesmo. Ai, quase morri. Cuidado, Julio. Você vê, corre dele. Corre. Corre igual uma tartaruga. Olha que beleza. Achei um urso. Achei um urso. Diz os antigos que quem tá com o urso na mão, o monstro vem mais pra cima, tá? É, é verdade. É. Achei aí mesmo. Achei mais um. Quando tá com o urso na mão, o monstro vem mais pra você. Ai, que ruim. Consegui pegar o urso. É que a gente tá pegando os ursinhos dela, né, gente? Dela ficar brava. Só que a gente precisa pegar. Acho que alguém já pegou isso aqui, não pegou? É verdade, né, gente? É verdade o que a Lara falou agora. A ninguém mandou ela vir pra cá. A gente já pegou. Né, pai? Ô, pai? Ai. Nossa, a Lara morreu. Ai. Eu escutei um barulho. Ai. Ali. Ai, 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 ai. Ai, não vou entrar aqui não. O monstro tá vindo ali. Tá ali. Eu escutei mesmo e vi a Lara morta no chão. Lara, meus pêsame pra você, Lara. A gente vai fazer esse jogo valer a pena. Vou lá levar os ursinhos. Tô com dois ursinhos aqui. Você não tem Robux pra reviver, Lara? Eu não consegui, nem eu com Robux. Acho que não revive, não? Revive, só que ela tá no celular, né? Você não conseguiu clicar com o mouse. Ah, preciso comprar uma tela touch, então. Gente, aonde que é o negócio? Aqui, achei. Ah, eu vou levar lá, gente. Achei mais uma madeira. Não, madeira não é pra usar agora. Agora é o ursinho, né? Não pode, porque senão vai parar de queimar lá, né? Nem mais, Jesus. É tudo meu. Ai. Só três por enquanto? Ah, tá brincando, gente. Vamos, Julia. Não morre, não, Julia. Tô confiando em você. Achei mais um. Então vem, traz os ursos. Um urso. Ah, se tivesse como, né? Boquear o bicho, né? Aham, não tem como. Ah, ela aqui. Ah, é. Meu Deus, meu Deus. Uh, 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 uh. Que isso, gente? Parece macaco. Tô louco. Ah, viu, sei lá, Julia, viu, sei lá. Vai lá, leva lá, leva lá, leva, 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 leva. Opa, é tarde, procurando. Achei. Eu tô procurando, filha. Mas procura mais. Procura com as costas. Dá só pra pegar um ursinho de cada vez? Eu achei um. Eu acho que só dá pra pegar um ursinho de cada vez, hein. É, só um mesmo. É, eu tentei pegar dois, não consegui. Nossa, gente, o pessoal é complicado. Eles bugam o jogo desse jeito, hein. Não, eu tô aqui. Ah, eu vou correr porão. Corre porão, corre porão, corre porão. Achei mais um. Daí só vai faltar mais dois Seis Eu quero escapar daqui O monstro nos prendeu Nossa própria casa Prendeu, ele não quer deixar a gente sair Vamos lá, Júlio, vamos lá Vamos fazer valer a pena O nosso investimento de dois milhões de reais Nesse canal, hein É A gente tem que pagar editor de vídeo Tem que pagar cenógrafo Tem que pagar todo mundo, gente Então vamos lá, assiste o vídeo aí Que a gente tem conta no final do mês O dono do canal tem que gastar muito dinheiro aqui, hein Ai, o monstro tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Ai, 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 vou vazar, vou vazar Tá ali no quarto, ali Alguém já abriu o sótão? Não, só que eu tô procurando Então, saca a chave Olha, que frio Não, eu não tô com... Achei a chave do sótão E um ursinho ainda Ai, tô com medo aqui, mano Pai, vai faltar só mais um ursinho É por sua conta, agora eu sei Ai, meu Deus, não faz isso não Eu tô com medo do monstro Ah, eu tô nem... Medroso Também Medroso Meu Deus, que medo que eu tô Não tô mebronado Não tô falando que eu Gente, eu tô morrendo de medo, sério mesmo, sério Eu tô com mais medo que o Batman Então você tá fazendo cocô na calça? Não, eu já fiz Eu já fiz Eu tô todo zoado aqui Não vai ter cocô na calça Eu tô todo zoado aqui já Alguém me troca? Conhece, conhece, conhece Ave Maria Ave Maria Oh, Charno, você é perversida, hein? Vai, para que não é, mas tá dormindo Galerinha, se inscreve no canal aí Deixa aquele like E vamos fazer um enterro digno pra Lara A Lara nos ajudou até o último dia Ela falou obrigada Da vida dela Vamos honrar a nossa amiga Lara Tomb Raider Croft Eu vi uma luzinha vermelha ali, ó Ah, tem um ursinho pra lá Ai, que susto Ai, tinha um ursinho dentro Ai, mãe, 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 mãe Ai, 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 dei de cara Dei de cara Dei de cara Uh, 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 uh Engasguei agora Júlia, falta um urso, Júlia Achou? Tá com você? Bora, bora, bora Cuidado Ai, corre Ai, ai, cuidado aí Cuidado aí Vem, vai Vamos lá Agora a gente passa? Ai, Lara, torce pra nós, Lara, torce Torce a roupa, pôr no varal Torce Uh Valeu, Juju Eu tô caixado do sota Aê, a mamãe tá feliz Uhul E agora, Júlia, e agora? Agora é pra pegar o tabuleiro É o tabuleiro Ah, tem que pegar o tabuleiro agora? Tá lá em cima da mesa, da cozinha Nossa, ai, meu Deus, vamos lá É, eu vim na mesa da cozinha lá Vamos lá, vamos lá E a gente passa, Juju? Passa, passa, será? Eu não sei Você nunca zerou? Nunca zerou? E a gente tem que procurar a chave da casa Toma cuidado Ah, tem chave ainda? Ah, what? Ué, da casa, né, meu filho? Ah, xé, vou chamar a Lara pra fazer isso Ih, o tabuleiro sumiu Ah, eu não acredito nisso, gente Não acredito nisso Não acredito O mundo que fez isso? Tá, 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 tá Juju, vem aqui, Juju Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na cozinha, vem Então, galerinha Gostaram do vídeo? Clique no gostei Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque vocês estão no canal Tudo com cebola E se esse vídeo tiver bastante like Bastante curtidinho aí, galera A gente vai continuar com uma parte 2 Até mais, galerinha Tchau, tchau Uhul Dá tchau, Júlia A gente vai fazer um enterro digno Pra nossa amiga Lara Meus pêsame, Lara Tchau 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 Tchau